O debate sobre a posse de armas nos Estados Unidos promete esquentar após o massacre em uma escola de Connecticut. Defensores do controle de armas se reuniram nesta sexta-feira diante da Casa Branca para fazer uma vigília e pedir a ação ao presidente Barack Obama. Apesar de ataques como desta sexta-feira, o apoio a leis mais duras para o porte de armas é polêmico nos Estados Unidos. Muitos americanos são contrários a restrições sobre armas de fogo, o que consideram um direito constitucional. Em um discurso emocionado mais cedo, Obama afirmou que era necessária união para que medidas significativas fossem tomadas para evitar tragédias como a de Newton, que deixou pelo menos 27 mortos, entre eles 20 crianças.